Eu sou o samba, adoro o povo, sou o exosciente Senhor Quero mostrar ao povo que tem o valor Eu sou o rei dos seres, eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem trabalha no Rio de Janeiro Sou um coro de corações brasileiros Mas o samba, eu sou o samba Quem está perdido é a voz do mundo do país Mas o samba, vamos cantando É sabendo o dia de um Brasil feliz Eu sou o samba, adoro o povo, sou o exosciente Senhor Quero mostrar ao povo que tem o valor Eu sou o rei dos seres, eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a igreja Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros